Fala galera, GG Beleza, e vamos para mais uma raridade. Mas antes de falar dessa raridade, eu quero dizer para vocês que aqui na GG World, a nossa empresa, ela não se envolve em política. E como esse carro foi de um político importante do Brasil, de um ex-presidente da República, eu quero dizer que nos isentamos de qualquer comentário, de qualquer preferência política. Nós somos apolíticos aqui na nossa empresa. Então, eu quero falar para vocês dessa raridade, talvez a mais nova do Brasil. Uma carroceria W126, uma 560 Cell, 1990, que era da presidência da República, quando chegou a zero, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bom galera, este carro, além de ter sido do ex-presidente Fernando Collor de Mello, todos sabem que ele sofreu impeachment, em 1993, após o impeachment, esse carro foi para o exército. Então, ele serviu o exército brasileiro. Quando ele estava no exército, em 1993, no GP do Brasil, ele foi utilizado para levar nosso grande ídolo, Ayrton Senna da Silva. E eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, os documentos. Vocês não acreditam que legal que é. E depois eu vou mostrar o carro, tá bom? Aqui, em 1990, quando o Collor abriu a importação, a Mercedes-Benz do Brasil fez questão de importar esse carro, trazer esse carro para a presidência da República. Então, nós temos aqui a quarta via, o endereço de Stuttgart, onde é a Mercedes. Todos, a quarta via, a nota fiscal, os impostos pagos, automóvel completo, marca, Mercedes-Benz 560 CEL, fabricação 1990, chassi, motor, azul marinho, movido gasolina, todos aqui. Aqui, nós temos também a nota fiscal, 74 mil, deve ter esse, 527, eu não lembro, o valor de imposto que foi pago, o valor total da nota da transação, 105 mil, 299, acho que era cruzados novos, se não me engano, se não me engano, tá? Então, nós temos a quarta via aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Então, essa é a documentação do carro, né? Da importação do carro, tá? Agora, o que é muito legal, quando esse carro estava na presidência, esse carro tinha, né, o controle de manutenção preventiva. Então, está aqui o cartão, aqui, ó, 0,80 quilômetros, rodízio dos pneus, aqui, ó, Mercedes, quando era feito aqui, ó, inspeção de recebimento, revisão, tal, 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 alguém escreveu aqui, ó, 10 mil quilômetros, tal, aqui, ó, o problema que era, enfim, isso aqui era usado da presidência da república. Após esse carro ter passado para o controle do exército, aí eles começaram a fazer, né, um outro, fazer outros documentos, né? Aqui continuam as guias que foram pagos, peraí, aí está aqui. Então, aqui nós temos a ficha técnica do controle de abastecimento do carro, né? Aqui o gabinete militar, presidência da república, divisão de apoio, aqui está o carro, 28 do 7 de 92, tipo Mercedes-Benz, placa, está aqui, o odômetro 9.466, aqui é o tipo, abastecimento de combustível gasolina, 35 litros, Mário, alguma coisa, deve ter sido serviço, serviço de comboio, está vendo? Ela era usada para comboio. Então, tem aqui a data, quantidade de combustível, Bessoni, se você for ao Bessoni, chama a gente, aí você conhece aí o Bessoni, devia ser militar, é o que eu estou conseguindo entender aqui, o Bessoni é o nome que eu acho que mais eu vi aqui. E se você foi um dos motoristas desse carro, chama a gente, dá um alô aqui para a gente, vai ser muito interessante a gente poder falar de você, de repente você mandar um vídeo para a gente, porque dá veracidade na coisa. Bom, galera, em 93 no GP do Brasil, Senna ficou no novo hotel. Então, aqui está todo o plano, o plano de segurança, o mapeamento de risco que foi feito para poder transportar ele. Então, está aqui, vamos lá. Bom, galera, está aqui o novo hotel Morumbi, circuito de Interlagos. Então, ele fez um mapeamento de risco aqui, o quilometragem, tal, onde ele tinha que virar, na Raio Interlagos, Santo Amaro, Autódromo. Então, ele foi fazendo, eu não entendo muito disso. Todo esse mapeamento, 13,8, 100 metros, aqui tem, quem conhece, deve ser isso aqui, deve ser tipo, para quem faz rali, eu acho que parece que é mais ou menos essa demarcação aqui. Está vendo aqui, todo o trajeto que foi feito com a Ayrton Senna, Shell Station, Hotel, Parking, deve ter sido o retorno aqui, está vendo? Olha que legal, circuito Exit, quando ele voltou para o hotel, está vendo? Então, é um carro muito cheio de histórias. E se você tiver uma foto do Senna andando nesse carro, poxa, seria interessante você mandar para a gente, você que é jornalista, você que tirou uma época, na época da Fórmula 1, tiver essa foto, manda para a gente, muito importante, para a gente anexar na história desse carro. Pessoal, aqui está o livreto de manual de garantia do carro. O carro tem coisas incríveis. Isso aqui vinha no carro, chave original nunca saiu do plástico, chave reserva, tem duas, três chaves reservas, nunca saiu do plástico. Todos os manuais impecáveis do carro, livreto aqui, todos eles, Libreto de manutenção, instruções e serviços, todos eles aqui, tudo, 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 operação de controle do veículo, tudo, tudo, 100% aqui, em raríssimo estado de conservação, impecável, pessoal. Coisa de militar realmente, e depois passou para excelentes proprietários que cuidaram da história. Então, estamos falando de história, não somente de um carro, mas sim de história, uma história viva aqui. Depois desse deleite, dessas histórias, poxa, veio na cabeça o Ayrton Senna, veio na cabeça tantas coisas, que me alegram, o Senna era demais. Eu quero mostrar essa raridade que estaremos disponibilizando para venda para vocês. Pessoal, dá uma olhada no estado desse carro, uma carroceria longa W126, esse carro é simplesmente único, impecável, as bandeiras do Brasil, né? Esse carro vinha, ela tem aqui, você tira ela aqui, você pode andar sem, né? Ó, você pode andar sem, se você quiser. É, mas eu andaria com... Hein, Eric, você andaria sem ou com? Com, né? Com, né? Bom, galera, olha os faróis originais do carro, impecáveis H4, o limpador impecável, o carro conjunto grade, é simplesmente uma obra de arte, pessoal. Dá uma olhada na qualidade desse carro. Dificilmente, eu acredito que não tenha uma 0560 CEL como essa. E com essa história, não é verdade? Agora que vai mostrando. Sem contar que era um carro anos luz na frente, esse carro tem computador de bordo, esse carro tem banco traseiro elétrico, muitas coisas legais. Dá uma olhada aí. Bom, tá faltando uma capinha na roda, mas já foi encomendada, tá? A capinha aí pra... Vai ser entregue pro cliente com a capinha original. Toda a suspensão desse carro, tem uma suspensão a óleo especial, toda revisada. Tudo novo, pessoal. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Dá uma olhada, que coisa mais linda o estado de conservação desse automóvel, pessoal. Vamos ter que mostrar por baixo depois, né, Eric? Pra galera ver. E essa traseira, então? Todas as lanternas impecáveis, sem trinco, sem nada. Tá bom, pessoal? Olha lá. Coisa linda, né? Antes de mostrar o porta-malas, dá uma olhada por baixo no carro lá. Vamos lá, Eric. Dá uma olhada, pessoal, nesse carro por baixo. Olha lá, esse carro inteirinho revisado por baixo. Como eu disse, suspensão zero, não faz nenhum barulho. Tudo, tudo, tudo. Escapamento do carro impecável, sem nenhuma corrosão. É uma cápsula do tempo. Bom, galera, esqueci de mostrar pra vocês todos os vidros originais, security. Impecáveis. Vidros verdes. Olha lá. Bom, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Olha o capricho. Só que pra guardar aquelas bandeiras. Olha que legal. Esse carro... Olha o tapete. Foram comprados dois tapetes originais. De tanto que o pessoal tinha ciúmes desse carro. Tá? Olha a proteção. Olha aqui, ó. O adesivo original ainda, tá? Olha aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês. O step nunca rodou, tá, pessoal? Nunca saiu daqui. Tem cheiro de novo ainda. Step original do carro nunca rodou. Nunca saiu daqui. Fantástico. 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 Todos os selinhos originais aqui, ó. Nas lanternas também, Eric. Se puder mostrar aqui, ó. Na lanterna aqui, ó. Selinho original. Ó. Mostrando devagar pra vocês, pra vocês entenderem a qualidade desse carro. Triângulo aqui, ó. Impecável as peças. Tudo zincado direitinho, ó. Tem nada com corrosão. Ó, ó. É. É único, é único, é único, é único. Eu não conheço o charme da linguinha da Mercedes pra abrir aqui o motor. Agora, olha a qualidade desse cofre. É impressionante o que é novo. Todos os selinhos originais. Ó. Olha a qualidade, pessoal. Você não vê uma ferrugem, nada. E uma curiosidade nesse carro, É que quando a Mercedes-Benz mandava esse carro aqui pro Brasil, de navio, Eles colocavam um banho de... Como se fosse um verniz aqui, pra ser tirado no Brasil. Essa aqui não foi tirado, tá vendo aqui, ó. Então, ele fundiu aqui na peça, né. Todos os... Os selinhos originais aqui, ó. Os selinhos originais aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal. Abre aí pra galera ver se o motor veio oitão. Vou até ligar ele. Vou até ligar. Isso eu vou ligar. É o prazer de ligar pra vocês entenderem a... O relógio suíço que é. Olha o funcionamento desse motor, pessoal. É um relógio suíço ou não é? Pode pôr um copo aqui, ó. Pode pôr um copo aqui em cima, que não treme o vidro. Que não treme a água. Fantástico. Deixa eu dar uma aceleradinha. Bom, galera. Quero mostrar pra vocês agora a combinação de cor desse carro. E a beleza que é esse automóvel por dentro. Azul com azul. Olha essa combinação, carpete azul. Olha o estado de conservação que tá esse automóvel, pessoal. Olha a qualidade, os carpetes, os bancos. Bom, galera, olha a qualidade. Olha que coisa mais linda. Esse carro tem 64 mil quilômetros, mas realmente foi muito bem cuidado. Olha o tabeliê desse carro, pessoal. Olha isso. Não tem um detalhe. Olha a qualidade, pessoal. É simplesmente uma peça rara. Pessoal, esse carro tem umas particularidades, assim, que eu gostaria de mostrar pra vocês. Primeiro, dá uma olhada nesse volante. Olha o estado de conservação desse volante. Impecável. Você vê que não é um carro que foi usado, mas muito bem usado, com muito carinho, com muito zelo e muito cuidado. Até porque eu acredito que eu já fui militar e a gente sabe o que o militar cuida do patrimônio público. Realmente é diferente, é diferenciado. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas funcionabilidades do carro. Esse carro tem duas buzinas, tá, pessoal? Olha lá. Se você buzinar aqui, ó. Essa é uma buzina. Eu venho pra cá. Ele tem dois tipos de buzina. Não me pergunte o motivo, mas ele tem dois. Esse carro tem sistema de som, ar-condicionado. Funciona gelando. A computador de bordo. O aquecimento dos bancos. Você tem aquecimento dos bancos aqui, ó. Na parte de cima, na parte de baixo. Você desliga. Pode, tanto cima quanto embaixo do banco. O assento ou o encosto dos... Ó, dos vidros elétricos. Enfim, retrovisor elétrico. Tudo aqui, ó. E olha como está impecável isso aqui, pessoal. Olha lá. Mostra aqui esse visual aqui, Eric, pra galera ver o que é. Maravilhoso isso aqui. 64.536 quilômetros. Bom, galera. Aqui o famoso luzinha da Mercedes que fica piscando pra colocar o cinto de segurança. Pé de solar. Você tem pra abrir, né? Impecável. E você pode subir também aquela parte de trás, né? Ela sobe aqui, ó. Ela vem pra cá, ela abre pra entrar um pouquinho de ar aqui, né? Carro muito especial, realmente. Ele vem com descansa-pé. Você coloca o descansa-pé aqui. Aí aqui você tem o aquecimento do banco ou... Olha lá. Você também consegue mexer aqui no banco traseiro. Tá vendo? Simplesmente espetacular. E olha o estado de conservação que tá esses bancos. Nós temos uma foto do presidente Fernando Collar, do ex-presidente Fernando Collar dentro do carro. A gente vai postar aí. Espero que vocês tenham gostado. E assim, tô muito feliz em poder ter sido escolhido a empresa pra vender esse carro e a pessoa pra apresentá-lo. É uma parte da nossa história e acredito que deve ser conservada, preservada. E ele vai, com certeza, pra uma coleção de alguém que goste de carro antigo, alguém que curta história. Então, o carro está à venda. Compartilha, marque seu amigo, comente e deixe o seu like que é muito importante pra gente. Valeu, galera. À venda. Fala comigo.